Eu fico pensando pessoal, se lá em 2016 a Universal não tivesse quebrado o contrato que ela tinha com a Hasbro, que ela confiava demais da Hasbro, cara, tipo, era uma parceria de décadas que ela tinha com a Hasbro pra fazer o Stodd Jurassic Park e Jurassic World, eu fico pensando, se ela não tivesse quebrado esse contrato, o que seria da gente colecionadores? A gente teria nossas platineiras lotadas de dinossauros? É muito bizarro isso, se não tivesse quebrado o contrato. E cara, eu não preciso nem falar, é muito nítido que o trabalho que a Hasbro fez com a linha de brinquedos de Jurassic World 2015 foi uma... Pau, é muito nítido isso. Cara, eu vou dar até um exemplo, compara o Tiranossauro Rex da Hasbro, que é esse aí. Agora compara o Tiranossauro Rex da Hasbro, da mesma empresa, agora de Jurassic Park. Olha a comparação, é muito nítido, cara. O que aconteceu? Que diabos aconteceu pra Hasbro ter decaído tanto? Parece que ela fez de qualquer jeito e toma aí. Tem uma explicação que falaram lá na época que a Hasbro meio que fez nas pressas, inclusive em Dominus Rex, que é o bicho mais famoso de Jurassic World 2015. Aí tipo, as crianças gostou demais, o público gostou demais e queria muito o teu boneco. E meio que a Hasbro fez nas pressas, tem esses boatos aí. Mas cara, isso aí não justifica depois a merda, porque depois ela teve mais tempo pra fazer novos toys. E era um pior que o outro, pelo amor de Deus, o protótipo da Indominus Rex é melhor do que a original. Mas eu confesso aqui pra vocês que essa Indominus é a melhor, e o melhor toy de Jurassic World 2015 da Hasbro. Isso é um fato, é um sonho de consumo de quase todo colecionador, quase todo mundo quer esse bicho na sua platineira. Mas no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui fatos. Não vou apelar muito pra Matheus, vou falar os verdadeiros fatos. Por que que a Hasbro deu tanto errado assim? O que que ela fez de errado? Que diabos ela fez de errado de Jurassic World 2015, sendo que os trabalhos passados delas com Jurassic Park 3, etc. Eram muito bem feitos os toys. O que diabos aconteceu? No vídeo de hoje eu vou mostrar esses fatos. E bora lá. Eu acho que um dos principais, assim, um dos principais motivos da Hasbro ter dado errado é a escala dos dinossauros. É muito bizarra a escala de dinossauros da Hasbro. É muito estranho. Os raptores, assim, né? O Raptor Squad, eles têm um tamanho muito grande mesmo, pessoal. Eles têm muito grandes. E as poses deles não são nada legais. É tipo umas poses de ataque, só que é muito estranho. Todo mundo sabe que é bem ridícula as poses que dizem que, tipo, é a bunda virada pra cima, né? A blu tem um bumbum virado pra cima. A escala já é bem absurda quando a gente vê que o Mosasauro é um anão. O cara, o Mosasauro, que é um dos principais dinossauros do filme de Jurassic World 2015, o bicho que acabou de vez com a Indominus Rex, que é ele que deu o ultimato de vez na Indominus, um dos melhores dinossauros aí, dinossauros, entre aspas, aí da franquia, ele é minúsculo, não faz sentido, ele é muito grande, muito grande, é nítido isso, a gente vê no filme. E o Toy ser minúsculo, tipo, o Raptor, os raptores é maior do que o Mosasauro. Cara, é muito nítido isso. Eu confesso que é interessante, sim, o Mosasauro da Hasbro. Ele é muito bonitinho, eu acho ele bonitinho. É bem nostálgico, olha isso aí, cara, é muito nostálgico. Mas ele é muito pequeno, pessoal, não faz sentido algum. E ele foi o único Mosasauro que a gente teve da Hasbro da Linha de Jurassic World 2015, não faz sentido. Cara, literalmente não faz sentido, ele é muito pequeno. Então, cara, já é bem nítido, aí os raptores é maior que o Mosasauro. Vou usar até um outro exemplo aqui, pessoal, com o Espino. Eu lembro que na época que eu tava lá na internet, quando eu era criança, acho que eu tinha 11, 12 anos lá em 2015, se eu não me engano, faz muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Eu acho que eu tinha 11 ou 12. Tipo, eu vi esse Espino vendendo na Casa do Bahia. E, cara, eu enchi o saco dos meus pais pra eles comprarem pra mim. Enchi mesmo, tipo, muito. E aí eles comprou, porque desde essa época o Espinosauro era o meu dinossauro, o terceiro dinossauro meu favorito. Era T-Rex, Velociraptor e o Espinosauro. Tá até hoje. Então, eu nunca mudei de opinião nesse ranking. Tá até hoje os meus xodozinhos. Aí eu enchi o saco dos meus pais e eles compraram pra mim. E, pessoal, eu era aquela criança que não sabia pesquisar as coisas, tipo, direito. Tinha que escrever em inglês nessa época, porque eram poucos canais brasileiros que tinham mostrando os stories de Jurássico Gorda Raso. E eu pensei que era um Espino enorme. Tipo, um Espino muito grande. Aí quando ele chegou, ele chegou até que bem rápido, chegou em três dias. Chegou e... É minúsculo o Espinosauro. Mas eu confesso que eu... Tipo, eu não liguei tanto na época, porque, tipo, eu era uma criança. E eu brinquei muito com esse Espinosauro, muito mesmo, cara. O tanto de batalhas que eu fiz, o tanto de revanchas que eu fiz com o Tirano Saurro. Aí comprei o Espino com esse boneco, não tá escrito. Mas, entenderam o que eu quis dizer? Cara, o Velociraptor aí, o Raptor Squad, sei lá, o Eco, é maior que esse Espino. Não dá pra entender, tipo, o crânio dos Velociraptors era maior que esse Espino, tipo, o corpo dele inteiro. Então a Hasbro errou muito nesse termo de escala, cara. Os Raptores eram maiores que o Espino, tá ligado? Tipo, what the fuck? Não faz sentido. Vou usar de exemplo com o Alossauro. Mas o Alossauro dá pra entender, porque, tipo, o Alossauro não é um dinossauro de grande porte, assim, muito mesmo. Mas ele era, tecnicamente, é tecnicamente. Eu tenho os dois, eu tenho o Espino e esse Alossauro. Eles são do mesmo tamanho. É bizarro. Um Alossauro ser do mesmo tamanho de um Espino. Então, é muito estranho isso. Por que a Hasbro não fez um Espino, assim, um boneco de Espino, maior do que o Tino Anossauro Rex? Eu confesso, quando eu era criança, eu tinha esperança que a Hasbro ia lançar outro Espino, maior. Mas não foi isso que aconteceu. Então a escala foi decepcionante. E, cara, bem nítido isso também é os parafusos. Cara, o Gino tem muitos parafusos, principalmente o Tiranossauro Rex eletrônico. Olha essa foto, pessoal. Ele tem muitos parafusos, Beda. É bizarro. A outra versão que não é eletrônica, não tem parafusos. Mas as eletrônicas tinham muitos. Eu acho que nem só as versões eletrônicas. Se eu não me engano, os outros toys de pequeno porte, tipo o Espino, lembrei agora, o Espino também tinha parafusos. Então, cara, é estranho. Era um lado com parafusos e o outro lado nada. É muito bizarro. Isso chega até a ser meio armador para uma linha de brinquedos. Ainda mais da linha de brinquedos de Jurassic Park, que é famosa pra caramba. Então, mais um problema aí que a Hasbro teve. Que eu acho meio estranho isso. Muitas pessoas reclamou na época e reclamam até hoje. Mas é bizarro, cara. É estranho pra caramba esses parafusos. Mas um ponto que a Hasbro teve é que, eu não sei se vocês sabem, mas esses minúsculos toys que a gente tem da Mattel, tipo aquelas miniaturas bem pequenininhas, tipo, vem aí normalmente em umas caixas, né? Tipo, muitos usam pra colocar na boca de dinossauros colossais aí da Mattel, sabe? Esses bonecos bem pequenininhos. Quem começou com isso foi a Hasbro. Então, um pontinho aí pra Hasbro. A Hasbro começou com isso e quase ninguém fala disso, né? É um detalhe. E era, tipo, era um dinossauro pequeno bem interessante. Tinha um espino, uns alossauros com umas cores diferentes, um triceratops, um mosassauro, um paque, né? Era bem pequenininhos e, cara, é bem nostálgico. Mas, se eu não me engano, era exclusivo do Walmart. Não teve aqui no Brasil. Era bem exclusivizão lá do Walmart mesmo. Se eu não me engano, na época, pra você comprar, importar, era 80 reais junto com a taxação e tudo, né? Vinha três só. Então, a Hasbro que começou com isso aí. Eu não sei se a Mattel copiou, mas muito interessante isso aí. Vale ressaltar aqui. Cara, é muita raridade. Quem tem isso aí, é muita raridade nos dias de hoje. Uma das coisas que a gente tem que ressaltar aqui, pessoal. Cara, a gente teve poucas espécies. Tecnicamente, essa imagem que tá aparecendo aí é todas as espécies que teve, que a Hasbro fez. A gente não teve nenhum toy da Parasaurolophus, nenhum toy da Apatossauro, nenhum toy do Stegossauro, nenhum do Triceratops. Acho que só os mini dinos que teve. E isso, quem deu esse, cara, esse feito, quem é que fez isso aí? Foi a Mattel. A Mattel que fez os toys do Apatossauro, do Stegossauro, do Parasaurolophus. E a Hasbro não fez nenhum. Então, foi poucas espécies. Acho que a Hasbro quis fazer os dinossauros principais, tipo, T-Rex, teve muitos T-Rex, etc. E é muito triste, porque isso é muito interessante, cara, ter tido esses toys aí. Então, cara, foi poucas espécies que a Hasbro teve. E é decepcionante. Muito decepcionante. Chegou aquela hora do vídeo, pessoal, que eu não tava querendo fazer, mas eu vou ter que mostrar aqui pra vocês. Eu ia falar dessas coisas, tipo, mas eu ia ter que caçar fotos da internet e não ia ficar tão legal a minha explicação, vocês não iam entender. Aí, já que eu tenho essas duas figuras, eu quero mostrar aqui, pessoalmente, entre aspas, pra vocês. Pessoal, a gente tem aqui o primeiro T-Rex da Hasbro, né, que é esse nostálgico aqui, que o botão nem tá funcionando direito. E um dos primeiros tiranossauro do Rex da Mattel. Se eu não me engano, esse aqui não foi o primeiro. O primeiro foi a Thresh Nitro, que é o eletrônico. Mas eu não vou comparar o Thresh Nitro com esse aqui, porque a discussão ia acabar. Mas eu não tô falando aqui quem é melhor, tá ligado? Tipo, quem é o melhor, a comparação e tudo isso. Eu só quero falar aqui os problemas que a Hasbro tem, que a Mattel corrigiu tudo. Tipo, ela corrigiu como tirar doce de criança, né? Aproveitado que tá Halloween, a Mattel fez isso, tirou doce de criança. Enfim, a gente pode perceber que uma das primeiras coisas, pessoal, é a anatomia bizarra, é uma desgrama a anatomia dos bichos da Hasbro. A gente pode ver, pelo menos, com a perna. Que é um frango, o Xeranossauro Rex é um frango. Esse aqui é um dos principais motivos dessa figura não ficar em pé muito bem. Ela só fica em pé com a cauda apoiada no chão. E uma coisa que também... Cara, antes de eu falar disso, o Tiranossauro Rex é um Apex, cara. Ele é um parrudão. Todo mundo sabe disso. Ele não pode ter uma perna de frango assim, cara. Ele não pode, cara. Como pode isso aqui? Acho que as pernas dos Velociraptors eram mais grossas do que as do T-Rex. Um dos erros também que esse Tiranossauro Rex teve é o crânio dele desproporcional. Isso aqui é um dos principais motivos também de essa figura não ficar em pé. Porque toda hora que você tenta deixar ela ficar em pé, ela nunca cai assim, assim ou assim. Ela sempre cai assim. Por causa do crânio que não é... Cara, é bem desproporcional. O corpo não aguenta um crânio desse tamanho. Por isso que esse Tiranossauro Rex é chamado de Tiranossauro Rex Cabeção. Que é uma cabeça enorme. Tipo, muito desproporcional pra figura. É algo bem bizarro, né? E o resto do corpo tá até que interessante, né? É barrigudinho, normal. Mas a cauda é muito decepcionante. Cara, olha essa cauda. É muito fina, pessoal. Tipo, muito fina mesmo. Não é normal o Tiranossauro Rex ter uma anatomia bizarra dessa. Cara, é estranho. Como eu já disse, a perna também é muito fina. E aqui também a gente pode ver, pessoal. Cara, qual que é o sentido de ser tão pequenos pés nesse Tiranossauro Rex? Não faz nenhum sentido. Os braços tudo bem, né? Pô, Tiranossauro Rex. Não tem o que falar. Uma das coisas que a gente pode ressaltar também é os dentes, pessoal. Os dentes, eles não são coladinhos em fileiras igual a Tinaramatel. Não é coladinho. É um colado, tipo, tem que usar aparelhos Tiranossauro Rex, tá ligado? E um é maior que o outro. O outro é torto. É o Tiranossauro Rex ter que usar aparelhos. Não só o T-Rex, assim como quase todos os dinossauros da Hasbro. Bizarro. Bem, agora que a gente tacou o pau nisso aqui, para pra pensar. Todos os efeitos que eu fiz esse Tiranossauro Rex, a Matel corrigiu perfeitamente. As pernas. Olha a diferença, cara, da anatomia da perna desse Tiranossauro pra aquele. Vocês podem ver. Olha aqui. Só o pezinho dele. Cara, olha isso. Não tem nem como comparar, gente. Olha isso aqui, cara. Completamente diferente, cara. Não tem nenhuma semelhança. O da Matel é bem maior. O crânio é até que um pouco do mesmo tamanho, mas o da Hasbro é muito maior, tipo, em termos de comprimento. Sabe? Eu não estou falando que o crânio desse Tiranossauro Rex aqui é ruim. Eu só acho ele muito grande pro corpo minúsculo. É muito grande o crânio dele por um corpo ser... E o resto do corpo ser minúsculo, entre aspas. Agora a Matel não. A Matel fez perfeitinho. Lembra perfeitamente o Tiranossauro Rex. Esse aqui lembra, mas esse aqui tem mais cara de raiva, né? Esse aqui é um dinossauro mais raibuoso comparado a esse. Enfim, crânio perfeitinho. Os dentes em fileira. Dente em fileirinha. Olha aqui, ó. A comparação desses dentes pra aquele dali é bizarro. Não tem como comparar. A cauda não é fina. É grossa. Muito grossa. Você pode ver. E... Cara, até anatomia. Esse T-Rex aqui é bem mais gordinho que a Matel fez do certo, cara. Porque o T-Rex é isso. É um parrodão. E os braços são maiores. E são bem mais interessantes e tem articulação. Uma das coisas que a gente vai ressaltar também é que os mecanismos que a Matel fez é muito mais atrativos do que os mecanismos da Hasbro. A gente pode ver. Aqui o mecanismo que ele tem é apertando aqui o botão. Esse T-Rex, ele tem a outra versão que a T-Rex entrou, mas se eu tivesse a outra versão, eu ia comparar, né? Tipo, a outra versão desse T-Rex eletrônico. Ele também tem um botão que o meu não tá funcionando mais porque é antigo, né? Porque esse aqui é o T-Rex da Ligua Sota. muito antigo. E, cara, é muito mais interessante, entre aspas, né? Ele tem articulações no pé aqui, a gente pode fazer várias poses. No pescoço, ele tem articulação no pescoço, né? Na cauda. E tem articulação em tudo, né? Diferente desse que só tem articulação aqui na mandíbula e nos braços. Entendeu, pessoal? O que a Hasbro fez de errado? Que a Matel corrigiu tudo tipo, com uma facilidade enorme. E é isso. Essa é a comparação e vale ressaltar a anatomia. Não é só o T-Rex que sofreu isso com a anatomia. A anatomia dos dinos da Hasbro é sinistra. Esse T-Rex foi um dos que, eu acho que foi o que mais sofreu. É bizarro. É uma pena. Então, pessoal, eu tentei ser muito prévio nesse vídeo que eu falei os principais defeitos da Hasbro que fez ela ter dado errado essa linha. Se fosse um vídeo aqui de eu falando de tudo, esse vídeo até uma hora ia ser um vídeo inteiro de fama na Hasbro. Mas esses aqui foram os pontos principais que poucas pessoas falam, pessoal. Como eu já disse, é a escala desproporcional dos dinossauros, a falta de espécies que teve pouquíssimas espécies, não teve nem parasaurlófico, a patoção, não teve nada. Quem fez esse trabalho todo de espécies foi a Matel nos anos seguintes. Vou dar um exemplo. A Matel coloca até bichos que não estavam no filme, né? Tipo, Metricantossauro, Ceratossauro, entre outros. Ela fez bichos que, tipo, é do Jurassic Park clássico, tá ligado? E essa imagem que está aí na tela, pessoal, é um belo exemplo do bom trabalho que a Matel fez. A escala, vocês podem ver as escalas, os raptores estão ali tudo de escala, misturado ali com os outros dinossos de pequeno forte, tipo, o Stigio e tudo, do Paxafalossauro, o Mosasauro, que é um tanque que é para ser desse jeito, não um anão que foi, o Tiranossauro, Rex do seu devido tamanho, Triceratops, que a Hasbro devia ter feito. Então, entenderam? Tudo que eu falei que a Hasbro errou, a Matel corrigiu. escala, anatomia, tudo em perfeito estado, pessoal, inacreditável, que trabalho que a Matel fez. Apesar de tudo isso, pessoal, temos que concordar que a linha de brinquedos da Hasbro de Jurássico de 2015 é bem nostálgica e até alguns itens é bem cobiçados por profissionadores. Eu vou dar um exemplo em Dôminos. Cara, eu pagaria, eu super pagaria uns 200 reais sobre sumar em Dôminos em perfeito estado, usado na, tipo, em um site de internet aí, assim, Dôminos da Hasbro. Eu super compararia isso porque, tipo, é um Toy Tech místico e cobiçado. É bem bonitinha até. Então, a Hasbro não errou 100%, acho que uns 99%. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo, tipo, para difamar, apesar de que está aparecendo, né, a empresa da Hasbro. E, tipo, eu tentei ser o mais prévio possível, né, para esse vídeo não ter uns 40 minutos porque uma das coisas que eu esqueci de falar também é, tipo, eu citei a anatomia, mas eu não citei a anatomia, tipo, da mandíbula dos dinos que é completamente estranha. Os dinossauros, eles ficam de boca aberta, não tem como você fechar, literalmente. Acho que todos os dinos têm a boca aberta, não tem como você fechar completamente, eu esqueci de falar isso. Mas, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu tentei ser o mais prévio e curto possível. Então, esse aqui foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, eu vou trazer mais novidades aqui no canal e se preparem que o especial de 20 mil inscritos está chegando, hein, pessoal? Enfim, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês concordam comigo? Estou doido para ouvir a opinião de vocês nos comentários. Falem nos comentários também erros que vocês acham que a Rasbo cometeu que não está nesse vídeo. E é isso, gente, do Rapto Estudos aqui. E até a próxima. Falou!